Combate de Júlio Galego e Ricardo Sassman. Vamos para a ficha técnica dos dois combatentes. Aí você confere a ficha técnica de ambos aí na sua tela. Altura, idade, peso e seu cartel no MMA Profissional. E o anúncio oficial na voz de Júnior Fortuoso. A apresentação dos dois atletas. Senhoras e senhores, mais uma luta. E o ato vai crescer 52, com previsão de 3 rounds de 5 minutos. Vamos lá para o combate. Previsão de 3 rounds de 5 minutos. Dada a largada, início de combate. Ambos os atletas tocam luva. Calção preto e calção branco. Corneira azul no branco e vermelho no preto. Aí o Sassman começa indo para cima. O bom low kick. Um pouco afobado, início. Ele está em casa, quer mostrar serviço. Quase conseguiu dar um rapinho ali. Mas continua insistindo, avançando. Mais um low kick. Com esse cara de quem não deu muita bola ali, o galego. Mas seria mais um bom chute ali o Sassman. Está indo para cima. Está sendo o dono da imposição do jogo. Opa! Será que foi um golpe baixo ali ou foi no estômago? Descarregando a marreta ali, agora o Sassman. Deu uma cotovelada. Vários golpes de mão. Mas parece que ainda está vivo no combate. Com o galego. E parou o combate. Fim de luta. Ele que pula fora do cage e vai comandar junto com a torcida. Vamos ao replay dessa parte aí e ver como é que foi. Se esse golpe ali foi na genital. Ou se foi um golpe no estômago que ele sentiu. Vamos lá. Hum, bem no estômago, hein? Uma ponteirinha. Golpe válido, hein? E desferiu a marreta em cima do... Do galego ali. Achei a meteoro de Pegasus ali, ó. Vitória clara, merecida aí do Sassman. E vamos ao anúncio oficial desse combate. Na voz de Júlio Fortuoso. Vamos ao campeão deste combate. Bora lá. Muito bem, senhores e senhores. Vamos pelo resultado oficial deste confronto. O vencedor recebe das mãos do Rodrigo, no metade da rivagem, a premiação. Há um minuto e dois segundos no primeiro round. O vencedor por nocaute técnico é o atleta Ricardo Sassman! E amanhã tem mais um combate. Lembrando que nesta quinta-feira vamos ter uma live oficial do canal RTF. Entre 19h30 e 20h começa a nossa live. E vamos ter um sorteio de uma bandagem da Box School. Vem com a gente. Se cumprir a nossa meta de 100 pessoas online na nossa live, você estará concorrendo à nossa bandagem Box School. Bora lá. Vem comigo que tem mais um combate ainda pela frente. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?